Chegou a hora de falar da fanfic mais cara da história do cinema, Anéis de Poder. Muito hype foi gerado no início, todo mundo querendo saber o que a Amazon faria com tanto dinheiro investido nessa série. E cá estamos no final da primeira temporada. E Senhor dos Anéis fecha a temporada com mais um saldo negativo do que positivo. Em diversos momentos eu me perguntei onde foi gasto tanta grana aqui, já que claramente não foi com o roteiro. E não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal, já que assim você fica sabendo das futuras atualizações. Então vamos para o vídeo. Eu vou começar aqui com vocês dando uma receita, é isso mesmo, uma receita de como fazer uma adaptação de uma obra clássica nos dias atuais. Primeiro, você ignora todo o material fonte e a essência da obra. Segundo, você ignora diálogos e bons roteiros, afinal não precisa ser bem escrito para dar certo. Terceiro, pega uma trama lenta que nada acontece durante praticamente a temporada inteira. E quarto, tenha um orçamento milionário para que o visual ali da série compense a história merda que você está contando ali. E essa é exatamente a fórmula de sucesso de Anéis de Poder. Você é vergonha na profissão! O nome, o Senhor dos Anéis, ele tem muita força e pra mim a trilogia original do Peter Jackson é uma obra irretocável. Eu não mudaria uma vírgula ali. E sim, eu sei que existe ali adaptações, tem coisa naqueles filmes ali que não existe nos livros, mas é fato que o Peter Jackson, ele sim respeitou e honrou o material em que foi baseado. E ele não simplesmente pegou as páginas do livro que o Tolkien escreveu e limpou a bunda como eles fizeram aqui. E eu também sei que a dona Amazon, ela não tinha os direitos para fazer a adaptação de toda a obra do Tolkien. O que nesse momento me faz questionar se de fato isso, na verdade, não foi uma coisa boa. Porque sem os direitos todos da obra, pelo menos eles não cagaram no restante do legado do Tolkien. Anéis de Poder é uma série com vários núcleos. O núcleo da Galadriel, que seria o núcleo principal. O núcleo dos anões e do Elrond. Aliás, esse Elrond aqui, ele não tem a mínima imponência comparado ao Elrond que a gente viu nos filmes. É lindo. Muito bonito. Você tá com barba, né? E o núcleo mais chato dessa série aqui, com certeza, é o núcleo de Númenor. E como não há nada tão ruim que não possa piorar, o núcleo mais chato encontra com o segundo núcleo mais chato da trama aqui, que é o núcleo da Galadriel. Ah, Galadriel! Como não amar essa personagem? Como não amar uma personagem tão simpática que não aceita a ordem de ninguém? Ela não aceita ser questionada? Ela chega numa cidade e nem sequer demonstra respeito pela realeza ali daquela cidade. Ela é sempre a senhora da razão. A dona da verdade e praticamente vive de cara amarrada a temporada inteira. E ela é aqui praticamente a protagonista. E você vai ter que aguentar ela dando piti durante toda a temporada. Aliás, a trama da série aqui, ela gira em torno do Sauron. O Senhor das Trevas que ameaça toda a vida na Terra-média. O Sauron que havia sido derrotado no passado, ele ameaça voltar e acabar com a vida e aprisionar toda a galera da Terra-média ali na escuridão. E isso gera um alerta da nossa simpática heroína Galadriel, que acredita que o mal está perto de voltar. Então ela sai no mundão aí, nadando oceando afora. Sério, ela literalmente nadou em mar aberto e foda-se. Vocês estão de brincadeira comigo? Mas quando ela chega nos lugares para falar a respeito do grande mal que está por vir, a galera meio que descredita ela, ninguém acredita muito no que ela está dizendo, diz que ela está delirando da cabeça. Talvez o fato dela não ser muito simpática com as pessoas ajude um pouco nesse julgamento prévio quando as pessoas encontram ela. Mas em determinado momento da trama, os sinais de Sauron vão começar a aparecer e se tornar mais evidentes, gerando assim uma comoção dos humanos, elfos, anões e todas as raças ali da Terra-média. Ah, e eu esqueci de falar que nesse meio tempo, existe ali o núcleozinho dos antepassados dos hobbits, né? Os pés peludos, que estão por fora desse rolê todo aí. Eles não sabem de nada o que está acontecendo, só estão vivendo ali na floresta, fumando seu beckzinho e servindo de babá para um velho que caiu de um meteoro. Muito chato! A questão é que essa série, ela passa a maior parte do tempo mostrando as lindas paisagens da Terra-média, mostrando efeitos visuais dignos de grande produção e só isso, porque exatamente durante 5, 6 episódios, nada acontece. A trama simplesmente se arrasta e não anda. É sério, os primeiros 5 episódios não acontecem merda nenhuma. A trama fica dando voltas e não chega a lugar nenhum. E o pior, que boa parte desses episódios se passa no pior núcleo da série, que é Inúmenor, que parece mais aqui com uma novela bíblica da Record do que uma série de Senhor dos Anéis. Isso me irrita! Sério, mano, sério. Assiste a trilogia original lá do Peter Jackson, a que ganhou uma caralhada de Oscar lá. Aquilo sim é um épico de verdade, quanto uma história de amizade, de amor, de lealdade e uma jornada em que criaturas totalmente improváveis vão enfrentar o maior desafio das vidas deles ali. Sério, quando rola a cena da Sociedade do Anel sendo montada no primeiro filme, a coisa já me emociona ali. Emoção essa que não acontece nessa série da Amazon. Aqui tudo é genérico, sem emoção. Eles tentam forçar uma filosofia barata ali, mas não soa como natural. Eles tentam soltar frases filosóficas que não convencem, só fica ruim mesmo. Tem alguns momentos que tem até algumas frases legais ali que rola, mas não tem como comparar com a obra do Peter Jackson. Isso é fato. Não, não, é sério, Amazon. Eu sou uma piada pra vocês? Não. Vocês gastaram milhões de dólares nisso aqui? Ah, e aqui a gente também tem a diversidade. A tal da diversidade que está tão em pauta nos filmes atuais. Só que aqui essa diversidade é mais forçada do que outra coisa. E lá vamos nós? E eu sou a favor da diversidade em filmes. Eu quero já deixar claro isso aqui. Desde que isso seja coerente na trama. O que aqui isso não acontece. Pega a Cidade dos Humanos ali, por exemplo. Você vê todo tipo de pessoas de etnia diferentes ali, vivendo todo mundo junto ali. Parece até que a Terra-média é o Brasil. Não me entenda mal, mas nesse contexto medieval, mesmo que de fantasia, isso quebra a imersão total do espectador. Soa muito como deslocado, cara. Pega o exemplo aí de Game of Thrones e House of Dragons. Eles fazem esse lance de inserir diversidade no elenco ali, que ao meu ver, de uma maneira extremamente acertada. Você vê personagens de etnias diferentes, mas cada um tem o seu núcleo e sua origem ali distinta. Sabe? Assim como é no mundo real. Como, por exemplo, você é um asiático no mundo real, porque você nasceu na Ásia, certo? Você tem as características de quem nasce naquela região. Se todo mundo nascesse na mesma região, não faz sentido ser todo mundo diferente. E é isso que acontece aqui, o que tira o total sentido e a imersão naquele universo ali. Mas essa diversidade forçada nem é o problema maior dessa série aqui, como algumas pessoas andam bradando por aí em redes sociais. Porque se a história em si fosse boa, eu acho que isso até ia passar batido. Mas vamos ser honestos, nem tudo aqui é um completo desastre. O núcleo que tem o vilão, o Adar, o elfo caído ali com seus exércitos de orques, esse é um vilão legal. O Adar, ele é imponente, ele é um bom vilão, e que tem uma boa motivação, que faz sentido na trama da série ali. Então eu posso considerar isso um ponto positivo. Assim como os anões. O Durin é um personagem muito carismático, e a esposa dele, a Disa, eu confesso também que é uma personagem que eu gostei. Eles têm uma química ali, o núcleo dos anões é muito bom, e apesar de ser extremamente arrastado, aquela história do Mithril ali, ainda assim ele conseguiu me gerar empatia, e eu consegui simpatizar com aqueles personagens ali. Mas ainda assim eles ficam uma lenga-lenga impressionante durante a temporada. Ah, e não posso deixar de citar aqui o nosso elfo brasileiro, que usa golpes de capoeira no meio de uma batalha medieval. Mas eu não tenho que falar mal do Arandir aqui não. Eu gosto dele, ele tem uma falta de expressão, um certo olhar assim, meio que não demonstra sentimento, que é bem legal. Isso faz com que ele se diferencie do ser humano, afinal ele é um elfo, um ser imortal. Ele simplesmente não tem muita empatia, ou pelo menos não demonstra isso. Eu digo na maneira de se portar, ele se porta diferente de um ser humano, o que faz com que ele tenha mais jeito de elfo. Mas pô mano, o Arandir não poderia ter pelo menos um cabelo grande? 465 milhões foram gastos nessa série, e os caras não conseguiram botar uma peruca no Arandir? Vocês estão de sacanagem? Ele ia ficar com muito mais cara de elfo de Tolkien, se ele tivesse um cabelo grande. E isso serve pro seu Arandir também, tá? Não vai passar despercebido não. Todo núcleo de elfos de cabelo curto aqui é ridículo. É totalmente diferente dos elfos do Tolkien. Isso aqui é Tolkien. Tem que lembrar disso. Não é Dungeons & Dragons. Essas críticas à identidade visual de alguns personagens, de alguns trechos da... de alguns cenários da série, pode parecer meio bobo ou implicância minha, mas não é cara. Novamente, vamos comparar com House of Dragons. O design de produção lá, os personagens tem cara de que estão vivendo naquela época ali. Você não fica com a sensação de que eles estão usando fantasia, cosplay pra evento de anime ou pra ir numa Comic Con da vida. Essa escolha de design ruim quebra totalmente a imersão do espectador. E novamente, eu não tô sendo chato. Os caras gastaram quase 500 milhões de dólares nessa porcaria aqui. É inadmissível que tenha ficado um visual meia boca desse jeito. É como se eles tivessem queimado o dinheiro todo. E eu não vou entrar aqui no terreno de comparação da série com as obras escritas do Tolkien. Porque, como você já pode imaginar, quando a gente compara a série com o que o Tolkien escreveu, a coisa fica ainda pior. E se você quiser ver essas comparações, tem canais aí que fazem essas análises muito melhor do que esse vídeo aqui. Mas, no final das contas, isso só me faz pensar que só existe duas explicações pra todo esse desrespeito com a obra original e com os fãs. É que os produtores de estúdio atualmente, ou eles estão cagando pros fãs, principalmente se você for um cara igual a mim, um velho chato que gosta de reclamar de tudo, ou eu tenho uma teoria também que esses caras estão cagando na cabeça dos fãs propositalmente. É uma espécie de fanbait. Eles simplesmente fazem a coisa ser ruim de propósito pra que todo mundo fale daquilo ali e eles ganhem rio de dinheiros em cima disso. Afinal, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E você, jovem fã apaixonado, é só uma marionete aí dessas grandes corporações. Que você tem que aceitar tudo sem questionar, e se você questionar, você provavelmente vai ser acusado de ser preconceituoso, ou ser intolerante, ou alguma coisa do tipo. Mas a verdade é que está difícil algo ser marcante e inspirador atualmente. Algo que marque uma geração, um filme que vai ser lembrado, sei lá, daqui a 30 anos, como algumas obras do passado são lembradas hoje. Não tem uma busca pelo novo, são ideias recicladas e pior, cara. Elas não são só recicladas, como eles conseguem fazer um negócio pior hoje do que foi feito, sei lá, há 20 anos atrás. Mesmo com toda a tecnologia, parece que eles desaprenderam a contar uma boa história. Exemplo disso é essa onda de remakes aí que a Disney anda fazendo, e essa tentativa frustrada de sugar ao máximo de franquias icônicas como Star Wars. No momento em que grava esse vídeo, a segunda temporada de Anéis do Poder já foi confirmada. E mesmo sem ter muita esperança que essa série vai melhorar, ou que eles vão ouvir os fãs reais de Tolkien, ainda assim, cara, eu espero que eles pelo menos corrijam os erros dessa bomba milionária que eles fizeram aqui. E se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo e se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua presença aqui, e até a próxima aqui no canal Aquele Filmaço.